É do carro que já quer entrar. Manda um vai a bosta pro irmão do caralho. Cara, é sério? Ou me dá uma mão que você só tem um braço? E age, véi. Como é, rapaz? Que isso, burra? Que isso aí, não? Ibu? Que isso aí, burra? Que isso aí, burra? Que isso aí, burra? Oi, burra. Tô impressionado, porra. Porque ele com uma mão só consegue jogar, caralho. Ele com uma mão joga melhor do que eu com as duas, porra. E ele ainda faz lá, mas filha da puta. Quem? Tem um braço aí que você falou. Me dá uma mão? Vem! E age da porra. Então, desculpe, eu quebrei. Ibu, ra. Já perdi, perdi, não tem condições de jogar, não. Ih. Ah, sim, rapaz. Ah, sim, rapaz. Tchau. Tchau. Tchau.